Música Muito bem, TV Sertão da Paraíba dando uma volta aqui por São José de Piranhas Nós estamos aqui na Maria Eduarda Modas com a Engraça Camila, proprietária Engraça, quais são os produtos oferecidos para as pessoas que estão assistindo a essa matéria Para conhecerem a Maria Eduarda Modas Eu trabalho com algumas grifes bem conhecidas como a Peach Jeans Que veste o masculino e o feminino e infanto juvenil Trabalho também com outras marcas como a Arte Final, Comeia e várias outras marcas para atender a minha clientela Fico muito satisfeita em receber muitos clientes especiais, que para mim são todos iguais E hoje em especial estou com os looks preparados para as festas e baladas Inclusive como já mostramos, vários modelos nos jeans também E esperando os clientes, né? Muito bem, então cliente que está passando aqui por São José de Piranhas Que mora aqui, que ainda não conhece a Maria Eduarda Modas O endereço e o contato, por gentileza Rua Juvencio Andrade, fica bem aqui no centro No telefone para contato é 9, 9444-2313 Estamos esperando por você Abre de 8 a meio dia e de 2 às 5 e meia da tarde Também tem a menina que trabalha aqui comigo, a Ellen É uma menina que tem uma simpatia E quando você chegar aqui em Maria Eduarda Modas Do jeito que será atendido por mim, será atendido pela Ellen Muito bem, você quer comprar, quer economizar E claro, não abrir mão de uma qualidade fantástica É aqui, ó, Maria Eduarda Modas Vem pra cá Tchau